Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem tá falando é a Auricélia Lima. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, quero dividir algumas florações aqui com vocês, né? Mostrar algumas orquídeas aqui que eu replantei há pouco tempo e mostrar para vocês essa linda floração. Gente, olha que coisa mais linda essa orquídea. É uma cateleia intermédia que eu comprei, né? E ela veio com alguns botões. Esses daqui já estão passando que já veio florido, né? Mais os do canto ali, ó, daquela haste. Abriram recentemente, gente. Tinha quatro botões, um abortou e esses três aqui abriu. Olha só, gente, é muito linda. Tô apaixonada por essa floração. Maravilhosa, o vegetal, a planta em si tá maravilhosa, né? Aí eu plantei ela aqui, gente, nesse pedaço velho de chachim, né? Amarrei com barbante. E ela tá aqui, ó, com raízes maravilhosas. Espero que ela se desenvolva e brote bastante aqui nesse local. Né? Eu vi que ela tá com bastante gema de brotação, né? No seu vegetal. Então, isso é sinal que o ano que vem, né, gente, essa lindeza vai florir de novo, se assim Deus permitir. Então, gente, olha, aqui eu vi que tem cinco gemas, ó, daqui tem uma nesse canto, né? Embaixo dessas palhinhas. Aqui também, olha, bem aqui no canto, tem uma gema também de brotação. Aqui, aqui e em cima, né? Do outro lado também, olha, eu vi que tem. Bem aqui. E aqui em cima, gente. Então, assim, né? Vai ser bastante bruto. O vegetal dela tá muito saudável, muito bonito. E eu amei essa menina, gente. Eu tô apaixonada pelas catleias intermédias. São lindas, olha só, gente. Imagina esse entoncerado, né? Que espetáculo que vai ser, né? De floração. Então, gente, ela tá aqui, ó, se adaptando, né? Eu coloquei ela aqui nesse canto, ela vai tomar todo o sol da tarde. Depois eu vou passando aos poucos, com o sol mais direto, né? Pra ela não sentir tanto. Gente, olha isso, esse enraizamento. Esses brotos. Olha quantas raízes tomaram conta aqui da madeira. Então, gente, é isso, gente. O mundo das orquídeas é fantástico, né? As florações, né? As raízes, as brotações. A gente fica, assim, na expectativa, né? Pra abrir. Eu amei demais essa menina. Vou cuidar dela com muito amor e carinho, né? Pra que ela venha dar flores, né? O ano que vem. Olha, gente, esse labelo é muito lindo. Muito, muito, muito lindo. É maravilhoso de se ver. Essa minha menina também tá crescendo, né? Essas raízes lindas. E é isso, gente. Tô muito feliz aqui com os resultados de replante. Tem uma aqui linda também, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês. Que eu plantei nessa mesma madeira, que é essa daqui, ó. Plantei ela num coletivo. Plantei tilansa. Plantei algumas bromelias, né? Pra dar umidade. Deixa eu tirar aqui com cuidado. Olha só, gente. Que enraizamento mais lindo. Olha o broto já estourando. Tá linda, linda, linda. Eu tô apaixonada. Aqui, gente, vou mostrar uma orquídea pra vocês. Essa daqui é a orquídea aranha. Brácia, né? Olha que coisa mais linda, gente. Olha essa coloração. Maravilhosa, né? Gente, olha que interessante. Aqui também veio, ó, esses dois. Ela veio, gente, com esses dois labelo, né? Muito legal. Linda, linda, gente. Vou plantar ela num vasinho de coco, né? Casca de coco. Porque ela é uma brácia, né? É um tipo de oncídio. Então, acredito que ela vai gostar bastante de enraizar na casca do coco. Aqui, gente, olha só que linda. É um olho de boneca, né? Um dendobre nobile que eu ganhei. E também vou replantar, gente, em breve, no vasinho de barro, de cerâmica. Olha só, gente, coisa mais linda esse broto. E essa floração maravilhosa. Toda branquinha, com esse miolo escuro, né? Roxo. Muito, muito, muito linda. Gente, então é isso que eu queria deixar hoje pra vocês, nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Tá bom? Se gostar, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo. Pessoal, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim, Deus permitir. Beijos!